O que é que o irmão vai ficar me sentar? Ó, olha, né? lindo, 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 lindo Ah, do lado de lá, tem lugar de descer lá, dá para fazer caminhada lá do outro lado, tá vendo? Bem na beira do Rio, ó E é bacana, lá do outro lado, não sei se dá para ver aí, mas tem umas linhas lá e umas linhas subindo lá Muito bacana, da hora Agora eu estou aqui ó, estou aqui nesse cenário aqui ó Até parece que eu estou na Lua, né? No outro planeta Deixa eu ver se eu acho um lugar que não vai querer Não, é um lugar para me sentar aqui, é bacana Bem confortável aqui Não está tendo Deixa eu ver se aqui dá Ah, eu acho que aqui vai dar Deixa eu ajeitar aqui Deixa eu ajeitar aqui Vou ajeitar um flip-back Estar Estar Lerbando aí Lerbando a água aí, né? Começa a água, né? Beleza da água, né? Beleza da natureza, né? E esses dias eu tenho falado sobre sobre sabedoria, né? Como enxergar a sabedoria da natureza, né? E a água, a água é um dos elementos que passa uma certa informação para a gente Uma certa sabedoria para a gente, né? Bom É Aí vamos Vamos pensar um pouquinho aqui, né? Vamos para o cérebro aqui para funcionar um pouquinho O que que a gente pode estar enxergando na água? O que que a gente pode Pode ver Na água, no rio, nos mares, na chuva Água é água e normal, né? Mas que hoje, especificamente aqui do rio aqui Está bem ao lado do rio aqui Bom, primeiro que a água é vida, né? É a primeira coisa que vem à nossa mente É que a água é vida Então É uma coisa que a gente não fica sem ela, né? Não tem como viver sem ela Aonde 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 tem água, tem vida Né? Então É O que que eu observo Da água Que que a água passa para a gente É Tem algumas Algumas coisas que a água passa para a gente Que a gente tem que estar vendo, né? Primeiro A água corre De cima Para baixo Né? Então O que que ela O que que é o primeiro Primeira coisa que a gente está observando aí É sobre a hierarquia, né? É de cima Para baixo, né? A A Outra coisa A água É Ela não escolhe caminhos difíceis Ela Procura caminhos É Às vezes mais longo, né? Caminhos mais Bem mais compridos Bem mais distante Mas ela não se esforça Né? Ela corre Naturalmente Né? Por exemplo Um rio Ele não sobe montanha Né? Ele dá volta e volta da montanha Quantas vezes for preciso Dá muitas voltas Para chegar ao seu destino, né? Chegar ao seu Lugar, né? É Então Aí Passa uma informação Para a gente Nisso aí, né? Tem uma informação, né? Que a gente Tem que deixar a vida Fluir Naturalmente Sem Sem se esforçar Você não pode Forçar Quando você força demais Você quebra, né? Então Na vida tudo é assim Então Você Se você faz as coisas Naturalmente Né? Se você vai para o seu trabalho Naturalmente Se você trabalha Faz o seu serviço Naturalmente De boa Tranquilo, né? Você é uma pessoa feliz, né? Você está fluindo Você está acompanhando A vida Você está acompanhando a natureza, né? Sem se esforçar Agora Se Se você trabalha Num serviço Que você não gosta, né? Você Não quer fazer aquilo Você é obrigado A fazer aquilo Então você está Você está se quebrando Você vai se quebrando, né? Principalmente Aqui no Japão, né? Que você Você é obrigado A fazer tanto Três, quatro horas De zanguiô aí, né? Se você não Não fizeste mano embora Então isso aí É... Você Você está indo Contra a sua natureza Às vezes você não quer, né? Você quer fazer o Tate Quer ir embora Quer ir para casa mais cedo, tá? Ficar com a família Mas eles exigem que você Fica lá até Tarde Então você está se quebrando, né? Quando você aceita isso É... Você está se quebrando, tá? Então o rio A água Nos ensina isso, né? Mesmo que você É... Percorre caminhos É... Mais longos, né? Mais longos Mas sem Se esforçar É... É tipo assim, né? Por exemplo Vamos supor Vamos supor Que você tenha que subir uma montanha, né? Ou... Atravessar uma... Uma fase da sua vida difícil, né? Se você Deixar o tempo fluir, né? A volta que a água dá em volta das montanhas É o tempo, tá gente? É o tempo... É o tempo... É o tempo que ela leva É o tempo mais longo, tá? Então você... Se você vai... Esforça Subir... Subir numa montanha aí Pra chegar do outro lado dela mais rápido, né? É... Nessa... E você pode se... É... Ter um acidente, né? Né? Então tudo isso aí... É... São... É... São coisas que a gente vai aprendendo, né? É... Tipo... É... Outra coisa, por exemplo... Que a vez que a... A água pode estar... Destinando também... É que a água... Ela corre... É... Dos... Dos córregos, né? Para os rios, né? Dos rios... Para o mar, né? Então... O que que a gente aprende com isso? É... É que assim... Tudo na vida... Começa... Começa... Do pequeno, né? Começa pequeno... A água... Pra ela chegar aqui nesse rio, né? Que ela tá aqui... Em algum lugar... Em algum lugar... Ela é só... Uma mina d'água... É só uma pontezinha de água... É uma mina... Ela... Sei lá... É... Essas gotinhas, né? Essas minas vão se formando em vários lugares... Vão... 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 nos reguinhos de água, caem em um córregozinho qualquer, esse córregozinho vai se somando com todos os seus afluentes e acaba chegando em um rio mais caudaloso como esse aqui, um rio mais grande. E daqui segue para lugares rios mais profundos ainda, mais grande ainda, até chegar ao mar. O mar é a jornada final né gente, é uma jornada final da água né, é tipo assim né, ele nasceu, ele nasceu lá na fonte e morreu lá no mar, então foi o ciclo que ele teve para fazer essa jornada, esse caminho, é a mesma jornada nossa, nós nascemos, nascemos em meio líquido, em meio a água também né, vamos dizer assim né, nós somos 70% água né, então nós nascemos lá né, num liquidozinho lá na água lá, nascemos, crescemos, passamos por todas, toda a nossa vida, todas as nossas fases né, e chegamos aonde? na velhice né, a velhice é o final gente, final é o final né, mas não é o final da vida tá, a velhice é só, é só, vamos dizer que é, vamos dizer assim que é, como é que eu vejo a velhice hoje, como eu enxergo a velhice hoje, eu enxergo a velhice hoje como assim, é, como um livro né, vamos supor que seja, como se fosse um livro, é um acúmulo de sabedoria né, desde quando você nasce lá, você vem sempre aprendendo, alguém tá sempre te ensinando, sempre tá te mostrando o que é certo e o que é errado, o que é certo e o que é errado, chega a um ponto que você mesmo já começa a ter essa, 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 essa discernação né, saber, você já sabe separar o que é certo e o que é errado, e você continua o ciclo da vida até, até os finais né, até a velhice né, a idade idosa né, a pessoa idosa, então eu enxergo a velhice como o final da vida, ele é, ele é, ele é o início né, gente fica aqui ó, o vento né, tá frio e ele entra por dentro do óculos aqui e deixa a gente lacrimando né, pra dar, o vento tá frio, então é, eu enxergo, eu enxergo a velhice hoje como é, acúmulos de sabedoria né, é o tesouro que você juntou né, o tesouro que você juntou aqui na terra, que é o maior tesouro que você junta na terra, é a sabedoria né, essa não, essa você leva pra onde você quer, aonde você estiver, esse tesouro vai estar contigo né, é diferente do tesouro material né, o tesouro físico né, esse tesouro físico, o tesouro material, ele é, ele é temporário né gente, ele é, você você, você não vai levar ele pra sempre, você não vai ficar com ele pra sempre tá, se um dia você, um dia que você morrer, deixar a terra, deixar esse planeta aqui, tudo vai perecer, tudo vai se acabar né, porque assim, acaba pra pessoa né, sua casa que você fez lá né, as coisas que você tinha, vai simplesmente mudar de dono, vai sempre, sempre passar de mão, de mão pra outra, mas então, assim, pra si, pra si mesmo se pereceu né, acabou, não tem, não tem serventia pra nada, e a, e a sabedoria, os akumas que você acumula, que você acumula durante a sua vida, é, esse é o dia que você morre né, ele, ele vai com seu espírito, seu espírito se evolui né, se torna ponto de luz, então essa é, essa sabedoria que você carrega é a sua consciência né, então você, o, a matéria morre né, nós morremos, nossa carne morre, mas nossa consciência não morre gente, a nossa consciência ela é viva, ela continua viva, tá, o último, seu último suspiro que na terra, Deus volta pra Deus né, quando, quando a palavra fala que, que, é, seu último suspiro volta pra Deus né, eu, pra mim, no meu modo de pensar, eu acho que a consciência né, seu, seu último, se a última dose de oxigênio se acaba aqui, da vida na terra né, oxigênio é vida na terra, mas aí a vida, seu plano espiritual é a sua consciência né, então Deus, Deus toma pra si, a consciência, a sua consciência né, então vale saber se quando você morreu, se a sua consciência é luz, você é a escuridão né, isso depende do que você fez aqui na terra, o que você aprendeu aqui, das suas obras que você fez aqui né, então se, se você sempre plantou coisas negativas... E aí E aí E aí E aí E aí